Pessoal, vamos falar sobre a menina Ok Boomer Girl, a Nicolulo, acho que é esse o nome dela, não sei como é que se pronuncia isso, que comprou um apartamento de 2 milhões de dólares, tá? Essa notícia foi sugerida pelo destinatário ausente, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês devem lembrar dessa menina, eu sinceramente não sei como pronuncia esse nome dele, o nome dela é Nicolulo, ela fez muito sucesso em 2020, com um clipe, eu acho que é esse clipe aqui, deixa eu dar uma olhada. É esse mesmo, é o vídeo que ela fez na época, ela apoiava a candidatura do Bernie Sanders nas primárias democratas, ela queria que o Bernie Sanders, que é o comunista lá dos Estados Unidos, fosse o candidato do Partido Democrata ao invés do Joe Biden, então ela gravou esse vídeo aí, em que basicamente é isso daí, Ok Boomer, né? Boomer é o pessoal da geração Boomer, pra quem viu esse vídeo que eu fiz no Visão Libertária, sobre a teoria da quarta virada e coisa e tal, tem as gerações, geração X, geração Y, millennials, não sei o que lá, tem toda uma teoria por trás disso, e Boomer é tipicamente o pessoal mais velho. Então, ela ridicularizando o pessoal mais velho e pedindo voto pro Bernie Sanders, fez muito sucesso, eu sinceramente, assim, ela era uma garota bonitinha, coisa e tal, mas vamos combinar, não chega a ser maravilhosamente linda, não, não é bonitinha, não, assim, realmente me espanta o sucesso que fez, mas fez muito sucesso. E o ponto é esse, a vantagem de sucesso é essa, né? É o que a gente fala, esse é um ponto do livre mercado, do capitalismo, é esse, o sucesso é um critério objetivo, ela fez sucesso, então, acertou. Alguma coisa ela fez certo nisso daí, e ganhou muito dinheiro, esse vídeo ficou muito viral, coisa e tal, muita gente passou a doar dinheiro pra ela, pagar, aí, como você monetiza vídeo no TikTok, eu confesso pra vocês, eu não sei como é que funciona lá no TikTok, porque são vídeos curtos, não sei se tem propaganda lá, ou se o pessoal manda dinheiro pra ela, mas o fato é que ela fez bastante sucesso e realmente teve uma visão, um crescimento muito grande, né? Ganhou bastante dinheiro, acho ótimo isso, não tem nada de errado com isso, essa ideia de vender a morte do capitalismo é a coisa mais antiga que tem, é o negócio mais antigo, e vende muito bem porque jovem adora esse papo comunista, né? Infelizmente, tem muito eco entre o pessoal mais jovem, e não tem problema isso, porque toda geração fica preocupada, caramba, essa geração que vem aí tá cheia de comunistas, vão enterrar o mundo, não sei o que lá, eles esquecem o fato de que a maior parte dos jovens hoje, ah, é comunista, de TikTok, gosta do Felipe Neto, não sei o que lá, não sei o que lá, gente, calma, esse pessoal vai crescer, isso é uma fase, né? Fica tranquilo, não é que o mundo acabou porque os jovens são comunistas hoje em dia, os jovens sempre foram meio comunistas a época toda, em todas as épocas, então no final das contas não tem problema nenhum, o pessoal vai crescer, vai evoluir, os jovens que gostam dela hoje provavelmente vão crescer, vão evoluir também, e a própria tá evoluindo, olha só, ela fez um vídeo mostrando o apartamento de 2 milhões de dólares que ela comprou, e de novo, tá tudo certo, o que que tá errado aqui? Ela fez um vídeo, fez sucesso com esse vídeo, ganhou dinheiro, comprou um apartamento bom, tá perfeitamente óbvio, ela tá sendo até bastante transparente, o pessoal tá criticando ela justamente só porque ela tá falando o eat the rich, existe lá nos Estados Unidos essa ideia, né, do tax the rich, taxar os ricos, mas ela fez também um negócio de eat the rich, comer os ricos, que é, digamos, destruir os ricos pra pegar o dinheiro deles e coisa e tal. É, de novo, é um papo que faz muito sucesso com jovens, eu já expliquei isso em outros vídeos, por quê? Por que que o socialismo tem um apelo tão grande nos jovens, né? Isso é um fato bem estabelecido e não tem problema nenhum, por quê? O que que acontece? Todo jovem, depois que ele deixa de ser criança, ele passa por uma transição em que ele se percebe chegando na idade adulta, e ele percebe que ele não tem nada, na verdade, todo mundo começa a vida sem ter nada, né? O seu pai tem patrimônio? Pode ser que seu pai tenha patrimônio, mas você mesmo não tem nada, você não tem dinheiro, não tem emprego, não tem fama, não tem fortuna, não tem nada. Então, realmente, é um choque quando aquela pessoa que era criança até pouco tempo atrás se percebe agora no mundo como um adulto, e pior, um adulto que tá começando um jogo que ela enxerga como totalmente viciado, porque ela começa no zero, né? Começa sem nada. E vê um monte de gente com um monte de coisa, gente ganhando dinheiro, gente tendo coisas e coisa e tal, e ela mesma não tem nada. Esse tipo de coisa é um choque pra esse jovem, pra esse adolescente, pra esse jovem adulto, e tipicamente leva ele a achar, poxa, não, vamos dividir essas coisas aí, pô, como é que pode? Não pode começar assim, não, né? No final das contas, é uma visão justamente da questão da inveja, né? É natural isso. Mas não tem problema. Por quê? Porque esse jovem começa nessa situação, mas ele, ao mesmo tempo em que ele vai crescendo, ele passa no vestibular, ele consegue terminar um curso, ele consegue um emprego, ele consegue comprar o primeiro carro, ele consegue comprar as coisas... Então ele vai vendo que, na verdade, o jogo não tá viciado contra ele. O jogo, ele existe, você começa no zero mesmo, todo mundo começa no zero, mesmo quem tem pais ricos começa no zero, porque o patrimônio é do seu pai, não é seu, você tem que provar ao mundo o seu valor, e o negócio de receber herança ajuda, não tenha dúvida, tem uma vantagem grande, mas isso só vai acontecer mais lá na frente na sua vida. É muito raro o jovem receber herança já. O jovem recebe herança tipicamente quando ele já tá na casa dos 40, 50 anos, que é quando os pais dele morrem. Então aí que vai receber a herança, em tese, até ali, se até ali não tem nada, aí realmente o cara tem um problema. O fato é, tipicamente, à medida que as pessoas vão conquistando as coisas, vão comprando seu carro, comprando sua casa, namorando, tendo filhos, não sei o que lá, fazendo seu patrimônio, fazendo a sua vida, ela começa a perceber que não, que não tem problema, que realmente esse negócio de comunismo é ruim. Ela começa a olhar o outro lado, porque o pouco que ela tem vai ter gente pior do que ela. Então, assim, não tem jeito, né? E por isso vem essa tendência normal de jovens ser mais socialistas. Isso não quer dizer nada, isso não tem nada de errado. Deixa a garotada brincar com isso daí, falar de comunismo, é, tax the rich, coisa e tal. Rapidinho eles começam a perceber o problema, começam a perceber a hipocrisia. Ela tem um problema maior do que a do jovem médio, porque ela construiu a carreira dela, digamos assim, com essa visão comunista. E daí ela provavelmente vai seguir nessa visão, não tenha dúvida. Essa menina, ela está bem cotada para mais adiante virar política, né? Vai ser uma aula C da vida, talvez não chegue a tanta relevância, mas certamente ela está muito mais cotada para isso. De novo, não tem problema. O que acontece nesses casos, né? A pessoa, quando ela faz a carreira dela no movimento estudantil e coisa e tal, ela faz a carreira dela vendendo a ideia do comunismo. Mais adiante, quando ela tem um patrimônio, ela já percebe a ideia errada. Mas ela continua mesmo assim, porque é ali que ela ganha dinheiro. Meu amigo, isso dá dinheiro, esse tipo de coisa dá dinheiro. Ser anticapitalista dá dinheiro pra caramba. É impressionante. Sempre foi um mercado bom. Não é coisa que inventaram agora, não. Isso sempre existiu, essa hipocrisia anticapitalista para ganhar dinheiro. E aí essas pessoas, o que elas fazem é entrar num ciclo de mentira, de enganar as pessoas, de continuar vendendo aquele discurso e ocultando o quanto ela se beneficia daquele próprio sistema, né? Então não tem problema nenhum nisso daqui. Eu acho que o pessoal tá falando, tá criticando muito ela, não sei o que é lá e coisa e tal. Mas eu achei até bastante isento da parte dela falar isso daí, coisa e tal. E mostrar que comprou apartamento. E tá ótimo. Não tem nada de errado nisso daqui, no que ela tá fazendo. Ela não roubou dinheiro de ninguém. Quem deu dinheiro, deu dinheiro pra ela de livre, espontânea vontade. Então é plenamente justificado. Eu torço pra que ela seja muito feliz lá no apartamento dela. E não se preocupem com esse negócio de nova geração comunista. Todas as gerações novas são meio comunistas mesmo. É normal. Esse pessoal vai crescer. Não fiquem apavorados com esse troço. Meu Deus, essa próxima geração que vem aí é todo mundo fã de Felipe Neto. Meu amigo, esse pessoal vai crescer. Fica tranquilo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.